O atual presidente da Câmara do Sardual, Miguel Borges, apresentou na última terça-feira, no Centro Cultural Gil Vicente, a sua recandidatura ao cargo. Perante uma sala praticamente esgotada, onde marcaram presença figuras de proa do Partido Social-Democrata, a nível local e regional, mas também nacional, o candidato do PSD deu conta do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos à frente do município sardualense. Mas antes destas palavras, destaque para a intervenção de Miguel Alves, vice-presidente da Conselha do Sardual dos Sociais Democratas, que explicou as razões pelas quais Miguel Borges é a escolha certa. Depois de oito anos como presidente da Assembleia Municipal, é sobretudo com grande tranquilidade e otimismo que aqui estou para continuar a apoiar este projeto liderado pelo Miguel Borges. Tranquilidade e otimismo, porque reconheço ao Miguel Borges e na sua equipa, Jorge Gaspar, Pedro Rosa, Patrícia Rei, a capacidade, a dedicação e o empenho necessários para construir o futuro da minha terra. O que todos desejamos para o sardual é que se criem condições para a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do Conselho e das suas freguesias, e essas condições serão criadas com a resolução dos problemas do dia a dia, mas sobretudo com as medidas e apostas que só terão resultados a médio e a longo prazo. Um Conselho como o de Sardual, na sua interioridade, porque não é do litoral nem está junto à fronteira, tem em si pontos fortes e pontos fracos. Cabe-nos identificar os pontos fortes e, a partir dele, conseguir tirar todos os proveitos possíveis para o Conselho e, em relação aos pontos fracos, tão à vista nos últimos dias, em função do acontecido nos Conselhos Vizinhos, aqui mais a Norte, Pedrogão Grande, Castanheira Pera, Góis, Pampilhosa da Serra, saber contornar esses pontos fracos e reivindicar melhores condições para o Conselho. Foi isso que o Miguel Borges e a sua equipa tentaram fazer e eu direi que com bastante sucesso. O órgão a que me volto a candidatar, a Assembleia Municipal, teve um papel importante em todas estas dinâmicas, quer durante as reuniões, quer no acompanhamento e fiscalização realizado pelos seus membros durante o mandato. Assim, peço a todos que connosco continuem a trabalhar e a tornar este Conselho o melhor sítio para viver. Que nos continuem a dar a vossa confiança para que, com a vossa ajuda, consigamos melhores condições para educar os nossos filhos, melhores acessos à saúde, melhores condições para a criação de negócios e empregos, com a coexistência de um turismo de natureza e religioso, que promova a economia e que mantenha esta dinâmica cultural que tanto nos enche de orgulho. Seguiu-se o tomarense Tiago Carrão na qualidade de líder da juventude social-democrata no distrito, que destacou a ação e o exemplo de Miguel Borges no desenvolvimento do interior. Ao contrário de muitos que falam de interioridade como um desafio, como um problema, o Miguel sempre o encarou como uma vantagem competitiva e tornou o Sardual na marca, aliás, pegou no interior como uma marca para o Sardual. Também estive, e apesar de ainda não ter visto o Rui, quero deixar um cumprimento à JST do Sardual, que muito gosto me deu, há cerca de um ano atrás, um ano e meio, reativar a JST no Sardual. Passados 13 anos, voltámos a ter a juventude social-democrata no Sardual e que importante certamente vai ser nestes meses e tem sido e será ao longo dos próximos anos também para a Câmara Municipal ter um apoio e para o PC ter um apoio destes. Posto isto, quero apenas desejar-vos a maior das sortes, também eu tenho os meus desafios em tomar, mas certamente que arranjarei sempre um bocadinho, sempre que o Presidente me chamar, sempre que a JST do Sardual me chamar, estarei aqui para vos acompanhar, para vos ajudar. Contem comigo, contem com a JST, Força Sardual, Força Miguel Borges. Registro também para a presença de Nuno Serra, o líder da Distrital de Santarém do PSD, destacou o papel na cultura como diferenciador no desenvolvimento do Conselho do Sardual. Meu caro amigo Miguel Borges, estar aqui é um orgulho, mas não é um orgulho só porque tens uma casa cheia de pessoas, porque ganhaste a Câmara com mais votos que os outros, é um orgulho porque és um verdadeiro autarca, és um homem que consegue pôr aqueles valores que o PSD preconiza para um autarca sempre à frente de tudo. E isso, para nós, e eu como Presidente de Distrital, é isso que me enche de orgulho. É ter presidentes de Câmara, ter autarcas que olhem para os seus projetos acima daquilo que é olhar para os seus zumbigos. E tu tens feito isto durante os anos que estás à frente desta Câmara. E, portanto, muitas vezes nós olhamos, temos orgulho porque ganhou a Câmara. Não, tenho orgulho por aquilo que és, por aquilo que fazes para a tua terra, pelas gentes da tua terra. E isso é que orgulha o PSD. Muito obrigado na parte que nos toca por aquilo que tens feito por todos nós. Aquela palavra que vemos, construindo o futuro, porque o futuro não se constrói num dia. E lembro-me de nós termos, conversámos muito durante estes anos do teu mandato, desde o início, e passámos aquelas fases todas daquilo que era a interioridade, como é que se ia construir realmente algo de melhor, com tantas dificuldades que o país centralizador, um país inclinado para o litoral, podia dar a um concelho como o Sardual. E devo dizer que este pequeno concelho tem crescido à tua imagem, à imagem de um grande presidente de Câmara. E isso é para nós, é para nós, algo de uma dimensão muito especial. Soubeste olhar para o teu distrito, soubeste olhar para o teu concelho, soubeste diferenciar, ser diferenciador, soubeste ver o que é que era preciso para a tua terra, para as tuas gentes, e aos bocadinhos, completando tudo aquilo que são as necessidades barras, aí que dizeste algo, muitas vezes é impensável dar-se às pessoas, nos sítios mais longínquos das grandes centralidades, que é a cultura. Muito aguardada foi a intervenção de Marques Mendes, figura histórica no PSD, atualmente comentador político na SIC, Marques Mendes destacou o espírito positivo e construtivo de Miguel Borges. Primeiro devo dizer que estou aqui com imenso gosto. É a segunda vez em pouquíssimo tempo que estou aqui no Sardual. Estive há poucos meses, aqui ao lado, neste centro, mas noutra sala, a debater problemas do interior, aproveitei para conhecer este centro cultural, uma coisa fantástica, magnífica, e volto aqui hoje ao Sardual. E alguns de vós dirão, mas o que é que este tipo tem a ver com isto? Ainda por cima, com esta diferença, é que eu já andei muitos anos na vida política, já tive muitos cargos, partidários e não partidários, mas hoje não sou nada, estou fora da vida política e assim vou continuar, não me arrependo de lá ter andado, mas também não me arrependo de ter saído e, portanto, o normal é a estar aqui outra pessoa que não eu, porque não tenho nenhum tipo de responsabilidade, nem políticas, nem partidárias. Pois bem, mas estou aqui porque, primeiro, só são estas coisas quando se é convidado, porque, evidentemente, o Miguel Bosch me convidou. Mas, para além disso, uma vez que sou fora da vida política, sou um pouco seletivo, só vou àqueles sítios, neste caso, apresentações de candidaturas, que entendo ir. Primeiro, tem uma característica que eu aprecio sobremaneira. É um bairrista saudável. Ou seja, bairrista, no sentido que gosta da sua terra. Saudável, no sentido de que não faz disso nenhuma arma de arremesso político, mas faz disso, faz disso um estímulo e um incentivo para mobilizar os cidadãos em torno dos desafios e objetivos que têm pela frente. Isto é bom, isto é positivo. Depois, tem uma outra característica que eu também aprecio muito. É uma pessoa otimista, bem disposta e confiante. Eu também sou assim e gosto das pessoas assim. Costumo mesmo dizer que deve ser uma maçada completa, uma pessoa ser pessimista, chato, mal disposto, porque incomoda-se a si próprio, incomoda aos outros e dá a cabo da saúde. E este otimismo e este sentimento de confiança é também muito positivo. Positivo para ajudar à motivação geral, à motivação da comunidade. Registo, então, para a intervenção do candidato sem fazer promessas, Miguel Borges garantiu que a sua ação na autarquia irá continuar a ser como até aqui. Ou seja, sublinhou com rigor, transparência, honestidade e muito trabalho. Quando comecei, quando pensei o que dizer, esta noite pensei em fazer uns discursos, escrever um discurso, como normalmente se faz. Mas depois, a determinada altura, pensei, não, isto não tem nada a ver connosco. Não tem absolutamente nada a ver connosco. Porque nós, nestes quatro anos, temos feito uma política de olhos nos olhos. Olhando diretamente as pessoas, sentindo a verdade que só o olhar consegue fazer transparecer. E é com esses olhos nos olhos, com essa transparência, com essa frontalidade, com a sinceridade e a verdade que só se consegue perceber quando dizemos olhos nos olhos, é que nós estamos aqui hoje. Por isso, vai ser de olhos nos olhos, que vou falar não só daquilo que nós temos feito, mas naquilo que gostamos de fazer. Porque nós gostamos de ser reconhecidos como aqueles políticos que enfrentam os problemas, que enfrentam as dificuldades, olhos nos olhos. Quando há quatro anos nos dirigimos a voz, aqui neste mesmo palco, não prometemos absolutamente nada. Levantámos um conjunto de questões, um conjunto de problemas, de soluções que gostaríamos para o nosso concelho. E a única coisa que nós prometemos foi verdade, transparência, honestidade e muito, muito trabalho. Se mais não for, pelo menos tenho a certeza que isto conseguimos cumprir. Sempre com frontalidade, olhos nos olhos, com muito, muito trabalho. É claro que aquilo que nós dissemos há quatro anos, aquilo que nós dissemos foi precisamente que não podíamos prometer nada. Estávamos dependentes num quadro comunitário que o que estou a arrancar, só agora é que arranca. Só agora é que verdadeiramente podemos dizer que temos um quadro comunitário. Mas, quero-vos dizer que aquilo que nós nos propusemos para todos vós, aquilo que nós propusemos que seria o futuro do nosso concelho e o melhor para o nosso concelho, temos vindo a fazer. E realmente olhando hoje para aquilo que, não só o filme que aqui passámos, mas para aquilo que é um conjunto de necessidades, o levantamento dos problemas que nós queríamos pôr no nosso concelho, verificamos hoje, com muito agrado, que uma boa parte daquilo que nós tínhamos decidido que iríamos fazer até 2020, felizmente, alguma parte está feita e outra está em andamento. E com isto não precisamos levantar grandes problemas, nem precisamos de fazer grandes guerras. Aliás, permitam-me, eu não vou falar na nossa oposição. Eu não vou falar do Partido Socialista. Não há necessidade nenhuma de falar do Partido Socialista. Não há necessidade nenhuma de falar dos outros colegas autárquicas que não são da nossa lista. Porquê? Porque penso que falarmos daquilo que nós fizemos, daquilo que nós temos feito, do trabalho que temos feito, é suficiente para que as pessoas acreditem em nós. Acreditem no Miguel Borges, acreditem no Jorge Gaspar, acreditem no Pedro Rosa, acreditem na Patrícia Rei, acreditem no Miguel Alves, acreditem nos presidentes de junta, dos candidatos a presidentes de junta, porque todos juntos temos realmente feito muito, muito trabalho.